Seu Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre o Mobisap SP, que é aquele aplicativo da Prefeitura de São Paulo que pretendia substituir o Uber, lembra? O Uber e o 99, coisa e tal. Falei na época, eu cantei a pedra disso na época. Prefeitura achando que vai resolver algo que, tudo bem, você pode achar que na iniciativa privada também não está perfeito, que o Uber tem problemas e coisa e tal. E eu não sei, eu como cliente fico plenamente satisfeito com o Uber, nunca tive problemas com o Uber, ou pelo menos nunca tive problemas significativos com o Uber, mas a Prefeitura querer resolver esse problema, eles fazendo o aplicativo, é indicativo de duas coisas muito curiosas. Primeiro, como esse pessoal é prepotente de achar que consegue fazer isso. E segundo, como que a Prefeitura já percebe que os problemas modernos são impossíveis de serem resolvidos por soluções centralizadas. Ou seja, o próprio Estado percebe que é inútil e aí fica tentando invadir a seara da iniciativa privada para tentar gerar alguma legitimidade. Olha, eu estou resolvendo o problema, viu? Pois é, porque a gente tem a impressão que o Estado não resolve mais problema nenhum hoje em dia. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ortiz de Astora e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, quando saiu esse aplicativo, eu cantei a pedra. E parece que está acontecendo com ele exatamente o mesmo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Ou lá no Rio de Janeiro, quando realmente começou esse esquema do táxi.rio e não sei o que lá. Que o aplicativo que a Prefeitura fez, não vamos resolver o problema, vamos acabar com esse negócio do Uber que ganha muito dinheiro, que tem corridas dinâmicas e coisa e tal. E ao contrário, esse negócio de corrida dinâmica do Uber é a coisa perfeita, porque representa de fato a escassez daquilo que ele está vendendo. Então, na verdade, a solução do preço dinâmico do Uber é uma coisa muito positiva. Ah, é chato quando você tem que pagar mais caro por uma viagem? É, é chato, eu concordo. Eu já tive que pagar caro por uma viagem por conta de preço dinâmico. Mas a verdade é a seguinte, isso reflete muito melhor o mercado. Isso faz com que o mercado se equilibre de forma muito mais justa. Você não vai ter a falta do produto ou a falta do serviço, no caso. Você vai ter que pagar mais caro, mas você vai conseguir uma chamada, vai conseguir um Uber para te levar para casa. Ao contrário, é se você mantivesse o preço, o que acontece nesses casos? Como a demanda está muito alta, a oferta está pequena e o preço ficou parado, o que vai acontecer é que você não vai conseguir um carro para te levar aonde quer que seja. Então, o que está acontecendo no Mobisap aqui é justamente isso. O brilhante burocrata estatal achando que é só uma questão dele fazer um aplicativo melhor do que o Uber e não está entendendo nem metade dos desafios que tem uma empresa de software para fazer um produto desse tipo. Enfim, tem muitas reclamações dos passageiros, primeiro com relação ao aplicativo em si, que tem um monte de bugs, mas além disso também existem muita gente dizendo que pede o carro e não chega carro, não tem nenhum carro para atender, ou então o carro, o motorista, diz que entra no aplicativo e não tem nenhuma chamada do aplicativo, ou seja, no final das contas, os dois não conseguem fazer a coisa funcionar. Bom, por que tem esse problema da pessoa chamar o Mobisap e não ter nenhum carro, e ao mesmo tempo o carro está ligado ali para aceitar a chamada, mas no entanto não tem ninguém pedindo o carro? O que está acontecendo aqui? E a situação é muito simples, é porque isso acontece em períodos diferentes, foi o que eu falei no meu vídeo que iria acontecer. Veja, o Uber tem o preço dinâmico, então o que significa isso? Quando você tem uma maior demanda, tem muita gente querendo chamar o Uber, o preço dinâmico sobe, o que as pessoas fazem? Elas vão para o Mobisap, só que no Mobisap o preço é fixo, o preço é parado. Então o que acontece neste momento que o preço está mais alto no Uber? Os motoristas migram para o Uber, então a pessoa fica chamando no Mobisap, e nenhum motorista atende, por quê? Porque os motoristas estão todos atendendo no Uber, porque é melhor para os motoristas. E o que acontece num momento contrário em que o preço dinâmico do Uber cai, você tem muito taxista, desculpa, muito Uberista esperando e pouco passageiro chamando, aí o preço dinâmico cai abaixo de um determinado valor do Mobisap e continua o mesmo, é o preço fixo, como os burocratas acham que a coisa deveria ser. Aí o que acontece? Olha só, como o preço agora está mais baixo, os motoristas vão para o aplicativo da prefeitura, para o Mobisap, porque está o valor mais alto, eles ganham mais ali, só que agora os passageiros não querem mais esse aqui, porque esse aqui está mais caro, eles vão para o Uber. Então, ou seja, é exatamente o que eu falei no meu vídeo que iria acontecer com essa idiotice de não seguir preço dinâmico. O preço dinâmico é o preço correto. Ah, mas é muito alto às vezes, muito baixo outras vezes e coisa e tal. É, mas é o que reflete a escassez da coisa naquele momento. Quanto mais o sistema consegue representar, consegue traduzir a relação de oferta e demanda dentro dele, melhor para todo mundo, no final das contas. É lógico que num momento específico, uma pessoa pode ter prejuízo ou ter lucro, dependendo daquele momento específico. Mas no longo prazo é muito melhor. Então é por isso que acontece esse fenômeno aqui do Mobisap. Além disso, ele diz que tem 60 mil motoristas cadastrados e 171 mil passageiros cadastrados. Me parece pouco passageiro, porque tipicamente você tem muito mais passageiro do que motorista, porque o motorista trabalha com aquilo o tempo todo. O passageiro, ele de vez em quando vai pegar um táxi, de vez em quando vai pegar um Uber. Ele não fica o dia inteiro andando de Uber para cima e para baixo. Alguns podem até fazer isso, mas é a minoria, a maior parte das pessoas é como eu, um usuário eventual. De vez em quando eu preciso ir para algum lugar, eu chamo o Uber e vou. Então, essa é que é a questão. Eu acho que existe também um desequilíbrio aqui. Pouca gente está usando o tal do aplicativo. Isso, no final das contas, acaba desestimulando o uso. Foi o que aconteceu aqui no Rio também. O pessoal não conseguia direito chamar o negócio, o aplicativo do Rio. Aí você vai abandonando o negócio, começa a usar o Uber, porque o Uber funciona, toda vez que você chama ele funciona. Aí você começa a abandonar, nem tenta o outro mais, por mais que fosse melhor no primeiro momento, você nem tenta mais. E pronto, é uma besteira. O governo não é uma empresa, ele não sabe fazer software. Mesmo nessa situação que não, ele contratou um consórcio privado, consórcio 3C, que não sei o que é lá, que vai fazer. Sendo que isso é uma besteira. Se o consórcio 3C tivesse capacidade de fazer um aplicativo tipo Uber, eles já tinham feito, sem ter licitação do governo de qualquer forma, já estariam competindo no mercado com o Uber. A verdade é que fazer um aplicativo desse tipo tem uma série de desafios enormes em termos de desenvolvimento de sistemas, em termos de capacidade de banco de dados, de transações, de arquitetura do sistema como um todo. É muito maior do que esse pessoal tem ideia. Os burocratas do governo acham que código de sistema é igual lei, que ele escreve qualquer porcaria ali, a coisa vai funcionar. Não, não é. Você tem que realmente ter uma otimização significativa ali. Eu acho que é por isso que eu, como desenvolvedor de sistemas, que eu atuei muito tempo por conta disso, eu percebo quão idiótica é o justpositivismo, essa ideia de escrever lei para resolver problema. Lei não resolve problema nenhum. Lei só complica a coisa, só piora a situação. Enfim, é isso daí. Só mais uma coisa que era óbvio que ia dar errado e está dando errado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.